Olá, eu sou o André Pereira, sou um dos responsáveis pelo Fantastic e hoje estamos aqui para te apresentar a primeira parte de um especial que acontece hoje e na próxima quinta-feira. Olá, o meu nome é Joana Souza, faço parte da equipa do Fantastic e estou aqui para partilhar as minhas sugestões de um álbum, um livro e um filme. Olá, o meu nome é João Xarope, sou colaborador do Fantastic e venho-vos apresentar três sugestões para que possam ler, ouvir e ver durante os tempos livres. Olá a todos, eu sou o Pedro Abreu, sou colaborador com o Fantastic e vim aqui dar as minhas sugestões de um livro, um álbum e um filme. Hoje e na próxima edição serão os membros da equipa do Fantastic a deixar-te as suas sugestões culturais. A primeira sugestão que deixo é o livro Aparição, de Virgílio Ferreira, que na minha opinião tem a capacidade de fazer-nos questionar-nos sobre a nossa própria existência e sobre a nossa própria vida. O livro que eu sugiro é este aqui, Afinal as feministas até gostam de homens, de Patrícia Nota Vega, e é um livro que tenta desconstruir um pouco o preconceito que existe em relação aos movimentos feministas com algum humor e alguma ironia. Para começar, o livro que eu sugiro é o Uprising, de Scott J. Mariani, e eu li este livro em inglês, mas de certeza também há em português, e é uma história que tem a ver com os vampiros, neste caso a Federação dos Vampiros, passa-se no Reino Unido, e não tem nada a ver com o Twilight, é uma história mais de espionagem e agentes, tanto polícias humanos como polícias de raça vampira. Eu escolhi o livro Entre o Deserto e a Montanha, do Gonçalo Câmara, é um livro de poesia de um autor português, que eu descobri recentemente e que achei surpreendente. Foi um dos livros que mais me surpreendeu, ele é de 2019, é um livro com textos curtos, na sua maioria, poesia de viagem, poemas escritos em viagem, e que vale muito a pena ler. Para ouvir, deixo o álbum em leio, dos chocalhos. Este álbum é uma recolha de vários géneros musicais, e também a sua reinterpretação e a sua modernização, entre aspas, da música portuguesa, da música popular portuguesa, aliás. O álbum que eu sugiro é In a Perfect World, do Skoda Line, é o álbum de estreia da banda, saiu em 2013, e é um dos meus álbuns favoritos. O álbum, como eu não tenho nenhum álbum físico, tenho aqui no Spotify um que eu descobri este ano, que é o Paulo Santo dos Years and Years. Já conheci algumas músicas, mas descobri, tive a fazer mais pesquisas este ano e descobri este álbum, e gosto de quase todos, o que não é muito normal. O álbum, eu escolhi Os Dalva, não podia deixar de o fazer. Mais propriamente o Moseidits, que é o segundo álbum deles. Os Dalva são uma banda difícil de definir, são a minha banda preferida, mas eu diria que são, que têm um pop, um pop boa banda. Para filme deste, o filme Raiva, de Sérgio Treffaut. Este filme é uma adaptação do livro A Seara do Vento, de Manuel da Fonseca. E este filme é um filme que continua atual nos dias de hoje. São discrepâncias nas classes sociais e as lutas de cada classe para ter um papel importante na sociedade. Por fim, o filme que eu sugiro é O Room, ou Quarto. É um filme de 2015 muito interessante e muito emocionante, que valeu à atriz Brie Larson o Oscar de melhor atriz. Para terminar, um filme, como não posso estar a sugerir o Harry Potter, toda a gente já os viu, de certeza. Vou sugerir um que também é muito bom e que muita gente já me recomendou várias vezes, que é o Interstellar, que eu vi a primeira vez no ano passado e gostei muito. Quem gosta de espaço e ficção científica é um filme perfeito para isso. Além de que também tem mensagens muito subliminares sobre as relações humanas, os sentimentos, como é que as coisas podem transcender dimensões e realidades. É um filme, sem dúvida, mind-blowing. Acho que a gente devia ver o filme. E eu podia escolher, sei lá, tenho aqui tantos exemplos atrás de mim, Tarantino, Nolan, o Kubrick, mas decidi escolher um realizador português. E neste caso foi o Miguel Gomes e o filme é Aquele Querido Mês de Agosto. Este é um filme que mistura documentário e ficção e basicamente a história passa-se numa aldeia e é um retrato muito interessante das festas e romarias de agosto, dos imigrantes, das nossas tradições. E pronto, estas são as minhas sugestões para vocês e um Feliz Natal. Quero deixar-vos uma mensagem de força, de não deem tréguas ao bicho. De resto é-me desejar-vos um bom Natal. Desejar-vos também um ano de 2021 bem melhor que o de 2020, porque este ano não foi fácil para ninguém. Obrigada, continuem a acompanhar o nosso trabalho e boas festas. Para a semana há mais uma edição especial de um livro, um álbum e um filme e nós contamos contigo. Até lá.